Fala galera, beleza? Leonis Estopo aqui com vocês, mais um Ride na estrada novamente. Sou aqui na BR-393, próximo a Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Por volta das 13 horas agora, saí de Minas mais cedo, não tão cedo, saí de vez de umas 9 e meia. Estamos aí na 883, na Mostrenga. Já fiz dois abastecimentos, inclusive, estou fazendo a média dela hoje. Estava rodando na base de uns 110, 120. Fez uma média de 22, na primeira média. Na segunda média, 22,5. Está rodando suave. Bom, agora vou até a volta redonda. Volta redonda, vou descer a serra. Até o litoral. E de lá, a plaquinha BR-393. E ir do litoral e iniciar outra viagem. Iniciar uma trip aí com o brother Filipec. Vamos fazer um trecho da estrada real. É isso aí, vamos cair na estrada. E vai na XR. Preparada para pegar umas estradas de chão também. E vamos desenbolar isso aí. Tem novidades aí. Vamos embora. Pouco depois de volta redonda. Daqui a pouco eu começo a descer a serra aqui para Angra dos Reis. Está chegando no canal agora. E se não é inscrito, se inscreva aí. Ajude a fortalecer. Vamos junto aí com mais essa serrinha aqui. Que essa descida é muito massa, cara. Olha o visual. As montanhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri TR-101 a 20 quilômetros. Continuando a descida da serra. Agora eu já estou sentindo frio nas mãos. Lá em volta redonda eu tirei a luva. Estava muito calor. Aqui em meio a mata já está esfriando bem. Várias pousadas aqui ao longo da descida. Deve ter um movimento turístico muito grande. Porque aqui sai bem próximo a Angra. Vamos sair na 101 ali do lado de Angra dos Reis. Parque estadual. Não consegui ler o nome, cara. A placa bichada. Eu passei nessa estrada uma vez já subindo do litoral pra cá. Só que eu passei por volta de 5 da manhã. Nem de madrugada. Tudo escuro. Não deu pra ver muita coisa não. Hoje o rolê já está mais tranquilo. Aqui é o limite de municípios. Rio claro pra trás. Daqui pra baixo Angra. Olha o tunelzinho aí. De bloquete. Todo molhado, cara. Pinga aqui dentro o dia inteiro. Que massa, ó. Já podemos dizer. Estamos em Angra dos Reis. Túnel à frente. Cruzar com luz baixa. Até aqui seco. É, esse já está menos úmido. Esse já está seco. Tem muito buraco, cara. Galera tirando foto, hein. Não acelerar, não. Não vou parar, não. Quero enxergar ali no início da 101. Ver se consigo uma pousada por ali, na BR. Já fica do lado do mar. Quem sabe. Quem sabe. Mais um túnel aqui. Galera de motoca. Está top pra tirar uma foto, hein. Isso tá top pra tirar uma foto, hein. É, é, é. Tchau. E aí, tchau. Tchau. BR-101, sentido Paraty, para trás Angra dos Reis, eu passei aqui e vi algumas pousadas na Irada, sim, condomínios, não sei se é nesse trecho especificamente, eu estava com a ideia de chegar até Paraty, até Paraty faltam uns 70 km, talvez eu fico por aqui em alguma pousada se tiver, caso tenha algo. Olha, lugar maneiro, tem aqui no hotel do Bosque, só que não tem vaga, então tem uma outra possibilidade dentro da cidade ali, pousada Raízes, o cara me indicou, vou ver se é isso mesmo. Vou virar a direita Vamos ver se é aqui Óticas Carol, nome bonito né Carol Usada Raízes Usada Raízes Usada Raízes Usada Raízes